Agora posso ser eu A dedicar todas as horas do meu tempo ao teu Para o nosso até já nunca se transformar num ateu Multiplicar o que somos com tudo o que a vida nos deu E olhar no que deu Quebra-se o silêncio e a tua voz vai-me mostrar o caminho Para comer o tempo que ganho contigo Que o nosso para sempre nos leva a encontrar Memórias que o tempo vai deixar Caminhos diferentes para o mesmo lugar É uma hora que sei que te posso levar E não te posso saber Porque contigo toda a minha dor desapareceu És tu quem vejo no meu futuro de branco e com véu E o teu beijo ofusca as estrelas mais lindas no céu As mais lindas no céu Quebra-se o silêncio e a tua voz vai-me mostrar o caminho Para comer o tempo que ganho contigo Que o nosso para sempre nos leva a encontrar Memórias que o tempo vai deixar Caminhos diferentes para o mesmo lugar Ah, eu sei que te posso levar Posso ser eu A roubar a lua para te dar Posso ser eu Um abraço sincero e apertado Posso ser eu Deixa-me ser eu Contigo Que o nosso para sempre nos leva a encontrar Memórias que o tempo vai deixar Caminhos diferentes para o mesmo lugar É uma hora que sei que te posso levar E que o nosso para sempre nos leva a encontrar Memórias que o tempo vai deixar Caminhos diferentes para o mesmo lugar Não, eu sei que te posso levar Contigo sei que posso acreditar No nosso para sempre